Amor, comprei um negócio para nós, que vai apimentar a nossa noite hoje, olha que maravilha, olha, olha, não, tu comprou isso aonde, tu comprou isso aonde, não, tu comprou isso aonde, isso é coisa para mulher sem vergonha, não, pode devolver se você comprou, isso é coisa para, não é coisa para mulher direito, principalmente casada, isso é para mulher sem vergonha, eu não quero saber, isso não é coisa de mulher sem vergonha, calcinha fio dental, não é para mulher sem estar usando, mulher casada, eu só sei, isso é coisa que aquela tua amiga fica botando na tua cabeça, e tu vai e cai na filha dela, toma, vai devolver, toma, calcinha fio dental, Tchau, 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 tchau.